Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Marra. Pois é, gente, eu tô passando por umas situaçõezinhas que eu tô tendo mutações no meu corpo, né? Vou deixar aí um vídeo pra vocês, vai mostrando o que tá acontecendo comigo, tá? Não sei se tá acontecendo com mais alguém. E aí a gente pergunta, fica aquela pergunta. Ah, será que é por causa do problema de imunidade que a gente tem? O que que pode tá causando esse problema de imunidade? A gente sempre tem que ficar de olho, né? No que que pode tá acontecendo. Aí, assim, a gente vai se consultar com o médico do SUS, ele fala o quê? Procura uma imunologista, ou então aquele médico que é pra unha, cabelo, esse tipo de coisa, né? Mas como a gente já sabe que tem problema de imunidade, né? A gente vai procurar logo o quê? O nosso reumatologista ou a nossa hematologista, né? Pra ela dizer o que que pode tá acontecendo, né? Quais são algumas coisas, assim, eu tenho uma suspeita já baseando, assim, que eu já tenho uma certa deficiência, gente, de anemia. E também tenho uma deficiência também de vitamina D. Eu não posso pegar muito sol. Eu pegando sol demais, gente, eu começo a criar bolhas. A minha pele fica muito irritada, vermelha, às vezes chega até queimar. Então, eu não posso pegar muito sol, né? Sem contar as dores de cabeça que eu tenho também. Mas, assim, gente, o que é que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer no momento, né? Já que eu não tô tendo condições, até no momento de eu ter uma consulta com um especialista. Eu vou tá, o quê? Tomando vitaminas. Eu já encomendei, gente, na Shopee, que eu vou tá fazendo aí um vídeo, mostrando pra vocês da comprinha que eu fiz na Shopee. E comprei também um esmalte específico, né? Já pra esses problemas de unha, que eu vou tá deixando aí no vídeo pra vocês verem, tá bom? Então, é muito fundamental, né? A gente já sabe o que é que a gente mais ou menos tem. Você já procura. Eu já tenho a minha alimentação, gente. Eu procuro me alimentar muito bem, assim, de verduras. Que não seja besteira, né? Justamente por causa dessa deficiência que eu tenho. Aparentemente, o meu cabelo é assim, ó. Eu não sei se dá pra vocês verem. É bem fininho, ó. Ele tá maltratado também, né? Porque eu não ligo muito pra cuidar dele. Mas ele tá caindo muito, muito, muito. Eu vou tá deixando aqui a foto pra vocês, como é que tá aqui em cima, ó. Porque aqui não dá pra vocês verem. Mas quando eu solto e falo o cabelo assim, gente. Vou tá deixando a foto aí. Tá um ralo muito grande aqui em cima, né? Antes de eu saber que eu tenho problemas de imunidade. Eu tinha ido pra uma especialista. Pelo Sui, gente. E ela falou pra mim que eu estava com alopécia, né? Alopécia areata. Isso aí também vale pra outro vídeo. Mas, assim, eu não sabia. Aí, depois que eu fui descobrindo o que é que eu tinha. Aí a gente foi vendo, né? Que é deficiências que a gente vai ter... Que a gente tem deficiências de vitamina. E por isso que isso tá causando, né? Mas eu vou deixar aí o vídeo aí pra vocês, tá bom? Que eu já tinha feito antes. Aqui só tô ressaltando, tá, gente? Então, é muito importante você procurar saber como é que tá a sua vitamina D. Como é que tá a sua anemia. Fazer um exame de ferritina. Esse tipo de coisa. Procurar saber o que tá acontecendo, né? Então, vamos ao vídeo aí pra vocês verem como é que... O que que está acontecendo comigo, tá bom, gente? Não se esqueça de deixar o seu joinha, tá? Curta, comenta, gente. Se você está passando por essa situação das unhas... Gente, eu vou postar aí direitinho. Como aqui já tá de noite, gente? Não dá pra ver muito bem. Graças a Deus a minha unha tava muito encardida, né? Como vocês sabem. Eu mexo com roça, esse tipo de coisa. Com estrumes, esse tipo... Galinha... Assim, gente. A gente trabalha na roça, a gente não tem trabalho, não. O que a gente tá fazendo, né? E eu passei... Depois, isso vai servir pra outro vídeo, tá bom, gente? Então, o que eu tô falando demais. Vamos passar pro vídeo que eu fiz aí pra vocês, tá bom? Beijos e vamos lá. Oi, gente. Paramos aqui, gente. Eu tava numa luta. Olha, eu tô com uma queda de cabelo tão grande, gente. Eu tô numa mutação tão grande que, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Olha, gente, minhas unhas. Essa daqui tá rachada, gente. É, hoje... Olha, minha sobrancelha arrepiada. Ainda bem que, pera menos, minha sobrancelha até que tenho, né? Então, gente, hoje foi uma correria. Hoje, tava trabalhando, né? A gente que trabalha na roça, gente, não tem como você deixar suas mãos lindas. Olha aqui, ó. Toda encartida, ó. De trabalhar e a panela. Limpar a galinha. É uma luta, gente. Deixa eu mostrar outra pra vocês, ó. Olha isso. Olha, gente, a mutação que tá tendo na minha unha, olha. É em todas elas. Eu vou mostrar aqui. Eu vou virar aqui pra vocês vejam, tá? Gente, olha. Só pra vocês verem que o negócio é sério, ó. Aí, eu não tive mais uma consulta com a minha hematologista. Eu tenho também uma hematologista. Não tive ainda a consulta, porque a consulta com esses médicos são caros. E olha, vejam aqui, ó, a outra. Olha, gente, isso, ó. Será que... Aí, gente, não liga não. Minhas unhas estão encardidas, porque hoje eu trabalhei. Trabalhei ajeitando minhas plantas. Que aí tem que mexer, né, gente? Tem que mexer nos adubos, esse tipo de coisa. E aí, fui pegar uma galinha pra vender. Como vocês sabem, né? Eu trabalho na roça, eu sou agricultora. E... Mas tô passando por isso, gente, olha. Aí, quando eu pego algum sabão, alguma coisa assim, me dá coceira nas mãos, cria bolhas. Só que já passo as bolhazinhas. Fico assim, gente, ó. Minha pele muito... Tipo, fica roendo a mão da gente, sabe? A minha mão. Então, gente, assim, será que tem alguém aí que esteja passando pela mesma situação que eu? Então, gente, será que tem alguém aí que esteja passando pela mesma situação que eu estou? É muita... Ó, muita queda de cabelo, ó. Tô puxando aqui mais cabelo, ó. Muita queda de cabelo. Sinceramente, eu tô com muito medo de ficar careca. Minhas unhas estão... Parece que vão cair. Eu confesso que eu fico um pouco desesperada, ó. Muito ralo, 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 ralo. Muito ralo. Eu não sei mais o que é que eu faço. Não sei mais o que é que eu faço. Eu me alimento de verduras, legumes. É certo que eu não sou muito fã de carne. Olha, gente. Mais cabelo, ó. Ó. E se eu ficar puxando, se eu ficar passando os dedos, cai. Não tem como não. Isso aqui não é nada. Não é nada aqui. Só tô fazendo a demonstração pra vocês, ó. Eu não usei nenhuma química no meu cabelo, nem nada. Meu cabelo é natural. Eu gostava de químicas, mas por causa disso, do que começou a acontecer, né? Desse meu cabelo começar a cair, ó. Eu deixei de... Eu gostava muito de botar luzes. Eu gostava... Fazia botox, né? Porque eu fiz até curso pra isso, né? Eu fiz curso. Eu gosto de mexer nessas coisas. Cortar cabelo e tudo mais. E aí eu fazia experimentos comigo, né? Mas depois do que tá acontecendo comigo, eu não mexia mais com esses produtos. Enfim, gente. Se tiver alguém passando pela mesma situação e que tá tendo algum... Alguma coisa boa, assim, que tá tendo um resultado de algum tratamento, de alguma coisa assim, deixa aí nos comentários, gente. Vai tá me ajudando bastante. Eu juro que eu procuro não pensar muito, né? Porque na ideia de ficar careca, que Deus defende de ficar careca, mas... Por o que eu tô vendo, o negócio tá muito sério. Enfim, vamos ver, né? No que que acontece. Deus quiser. Eu vou... Depois fazer uns exames de vitamina D pra saber se é falta de vitaminas. Das minhas unhas tá rachada. Meus cabelos tá caindo. É... Meus pés descascando. Enfim, eu não consigo entender, né? O que que tá acontecendo. Ou se eu tô com alguma deficiência que tá ativa. Eu não sei. É... Como eu falei pra vocês, eu tenho um problema de imunidade. Posso nem dizer assim se eu tô com lúpus ou se a lúpus está ativa. Eu não sei. Eu tomo hidroxicloroquina. Confesso que eu não sou fiel. Eu não tomo todos os dias. Às vezes eu tomo e outras vezes não. Pode ser também por causa disso, né? Que eu não tô levando tratamento ao sério. Enfim, gente. Eu tô falando demais. Mas se tiver alguém aparecendo... Se tiver alguém aí com a mesma situação... Deixa aí nos comentários. Me falam aí o que é que vocês estão fazendo em relação a isso. Enfim, né, gente? Então, um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que o próximo vídeo promete, gente. Promete, viu? Produtos da Shopee. Que chegou, gente. Vitamina D e esmaltes, gente. Esmaltes pra quem tem problema de unhas. Tá bom, gente? Então, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.